Quem nunca? Quem nunca não esteve em crise? Quem nunca? Além do Brasil, né? Que está sempre. Mas quem nunca esteve em crise, entendeu? Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim bater um papo com vocês sobre a crise dos 20 e poucos anos que se você não passou e já tem mais de 20 e poucos anos, que bom pra você. E pra você que ainda não chegou aos 20 e poucos anos, você provavelmente vai passar por essa crise. Eu vejo muitas pessoas ao meu redor nessa fase e podemos dizer que eu também estou nessa fase, mas eu sei lidar com essa situação, pelo menos até agora. O fato é, gente, que você, antes dos 20, você está naquela fase escola e quando eu falo escola é porque se você já acabou o ensino médio, você vai estar na faculdade provavelmente, se você seguir aquele padrãozinho que a maioria das pessoas segue. E aí então, quando você faz 22, 23, 24, você se forma no curso que você sempre sonhou ou não. E aí depois vem aquela interrogação gigante assim, sabe? Aquela interrogação imensa. E eu vim falar disso porque quando eu me formei, eu não estava desempregada. Eu tinha um emprego que eu acho que muita gente gostaria de estar no meu lugar. Eu estava trabalhando em uma multinacional, muito desejada por muitas pessoas. Então, eu passei pela crise do mesmo jeito. E eu vejo que na maioria dos casos, as pessoas ficam preocupadas pela ausência de emprego. E eu estou dizendo que com o emprego, você também vai passar por essa mesma situação de confusão e tudo mais. Qual foi a minha experiência? Eu entrei na faculdade de economia com 17 anos. Aos 22 anos, eu me tornei uma economista. E no meio desse percurso de formação, eu consegui um emprego antes mesmo de me formar. O que já é bem difícil. Eu sei que muita gente não consegue. Eu consegui. E aí, o que acontece? Hoje a gente vive num mundo moderno que as pessoas são muito mais dinâmicas. Então, antigamente você arrumava um emprego e você ficava muito tempo nesse emprego, que só o resto da vida. E hoje é diferente. As pessoas rodam mais, sabe? Elas procuram mais o que elas realmente gostam. E isso muda muito. Tanto o mercado, como nós mesmas. E aí, o que aconteceu comigo? Eu tinha o meu emprego, que muita gente queria, mas eu não estava satisfeita comigo mesma. Em momento algum, eu pensei em ficar no emprego, porque é um emprego, entendeu? É lógico, gente, que eu, graças a Deus, tenho os meus pais pra me ajudar. Então, assim, eu tinha uma vida independente. Eu pagava todas as minhas contas. Todas as minhas contas. Não dependiam dos meus pais pra mais nada. E, de repente, eu iria passar a depender. Porque eu simplesmente pedi pra sair do meu emprego. Ah, Letícia, mas você é patricinha. Ah, você tem essa opção. Muita gente passa dificuldade. Eu sei, gente, esse não é o foco, não é o foco do bate-papo. Se eu tenho situação de sair de um emprego a hora que eu quiser, que bom pra mim. Isso não é motivo nenhum pra julgar. Isso não é motivo nenhum pra ter inveja. Que bom pra mim. Eu tenho essa opção, entendeu? Quem não tem, é mais complicado? Sim, é mais complicado. Mas também é uma questão de objetivo, entendeu? Eu tracei um objetivo na minha vida que não saiu tanto quanto planejado. Eu nunca imaginei que eu formaria na minha faculdade e, tipo assim, não tivesse o prazer de exercer a minha profissão. Mas foi o que aconteceu comigo. Então, o que eu tô querendo dizer é que, muitas das vezes, a crise dos vinte e poucos anos é a falta de identificação. Tipo assim, o mercado, ele é muito dinâmico. E o seu curso pode ser perfeito. Mas quando você vai aplicar, de repente não seja tão perfeito assim, sabe? Isso que eu queria dizer. Eu tenho amigos que estão dos dois lados da moeda. Um lado da moeda é procurar emprego e não achar de forma alguma. E achar que o seu curso não valeu de nada. Que o seu curso não tem espaço. E aí tem o outro lado também, que tá empregado, mas que também não tem tempo de fazer nada. Que é um emprego que suga. E aí a sua vida vive em função disso. E o salário é curto. Enfim, os dois lados são ruins. O primeiro lado, que é de você não arranjar emprego. Eu acho que é uma situação que hoje o país vive. Que é um estado normal. Uma vez que o país está em crise, então o que acontece? Não é só você que não tá achando emprego. Várias outras pessoas também não estão. Então a paciência... Estão. Sempre falo isso, né? Estão. Então a paciência nesse momento, ela é fundamental. E a persistência também. O fato de você nunca desistir, sabe? Viu uma vaga nova, tenta. Foi numa entrevista, não deu certo? Não interessa. Faz outras. 10, 20, 30. Não importa. E eu acho que uma coisa muito boa também é não ficar parado. Então faça algum outro curso. Comece sua pós-graduação. Enfim, se especializa em alguma coisa que você goste muito. Mesmo que essa coisa não venha a ser rentável, gente. Mesmo que essa coisa não venha a ser rentável. Por que eu tô falando isso? Porque chegou um momento da minha faculdade que eu já tava super estressada. Eu não tava tendo prazer em nada. Em nada, sabe? Nada. Só que eu não tinha mais opção de desistir. Eu já tava quase formando. E aí o que eu fiz? Eu me apeguei ao blog. Me apeguei muito ao blog. Porque era uma coisa que me fazia bem. Entendeu? Então se apegue naquilo que te faz bem. E não esqueça do principal, que é o seu objetivo. No caso é o emprego. Então tenha paciência. Não se desespere. Porque tá todo mundo mesmo. Eu estou nesse barco também agora. Então assim, não se desespere. Se você tem uma renda não muito boa. Que não dê pros seus pais ficarem te mantendo enquanto você tá desempregado. Procure rendas alternativas, sabe? Tem várias coisas que dá pra você tirar uma renda extra. Eu mesma, até pouco tempo, estava vendendo Mary Kay. Porque eu precisava de dinheiro. Porque o dinheiro que os meus pais estão pagando pra mim. Dá pra eu sobreviver. Mas os meus caprichos não tem como manter. Então eu precisei vender produtos de beleza pra conseguir uma renda extra. Sabe? E a vida é assim. Então você tem que procurar outras oportunidades. Já o outro lado que tem um emprego e que não aguenta mais. Gente, de verdade. Eu acho que vocês tem que colocar muito na balança o que realmente importa. Nesse momento da minha vida, o que importava pra mim não era ficar de 8 horas da manhã até 8 horas da noite me dedicando pra uma empresa que eu não tava gostando. Então eu não estava interessada no quão boa era a empresa, sabe? Eu não estava interessada mesmo. Eu estava interessada na minha vida. Mesmo que eu ficasse, sei lá, mais 20 anos na empresa e me tornasse uma pessoa de um salário altíssimo, enfim. Eu estava vendo as pessoas que estavam lá em cima e eu também não conseguia enxergá-las como inspiração. Então eu acho que são dois pontos. Você tem que pensar a longo prazo. Tipo assim, olha, hoje eu não estou bem na minha empresa, mas daqui a 10 anos eu quero ficar igual o chefe tal. Acabou. Você se mata ali pra chegar naquele lugar. Agora, se você não tem um espelho, sabe? Se você vê que as pessoas que estão lá na frente não te inspiram. Cara, aquilo não é pra você. Procura outra coisa, entendeu? Esse pra mim é um ponto, porque o lado negativo de ser um mercado muito dinâmico hoje em dia é que as pessoas às vezes não pensam a longo prazo, sabe? Porque com certeza todo mundo que começa, gente, numa empresa, ele começa baixo, ele vai trabalhar mais que os outros. Mas você tem que ver quem está lá na frente. Se mesmo quem está lá na frente não está bem no seu ponto de vista, então procure outra coisa. Então basicamente o que aconteceu comigo foi isso. Eu estava trabalhando, eu via que quem estava acima de mim também não estava do jeito que eu queria estar na minha vida. O que eu fiz? Larguei, entendeu? Lógico que tudo dentro do padrão, tudo avisado, enfim. Eu mudei, saí e procurei outros objetivos, outras coisas, tá? Hoje, gente, eu ainda não tenho uma renda que dê pra sobreviver. A minha única fonte de renda hoje é o blog. E não é uma renda alta, óbvio, mas é uma coisa que eu gosto muito e por isso eu me dedico. Não é pelo dinheiro, é por hobby. E sim, eu quero procurar outras coisas. Eu quero procurar outro trabalho. Eu não estou procurando no momento porque eu ainda não encontrei uma coisa que eu me identifique de verdade. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Coisas que a gente se identifica mesmo. Mesmo. Caso contrário, é sofrimento e é desistência, tá bom, gente? Muita gente que me acompanha no blog há muito tempo percebeu que eu parei de trabalhar e tava tentando entender o que tava acontecendo. Então é isso, gente. Se você está na crise dos 20 e poucos anos, não se preocupe. Usa sua mente, usa o seu coração. Junta os dois e segue Energia Positiva que vai dar tudo certo sempre. Um beijo. Tchau!